Muitos aqui já conhecem Acerco! Acerco! Vai por cima! Agora sim! Caralho, não dava assim! Caralho! 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 Caralho, moleque! Caralho! Me tira! Me tira! Me tira! Me tira! Me tira, velho! Me tira! Olha essa música! A gente sabe que olha essa música! Me tira! Me tira, velho! Me tira! Me tira! Me tira! Me tira, velho! Não, 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 não. Tchau! 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 Tchau!